E aí galera, e aí meus amigos, beleza? Minhas amigas, bom dia, como é que vão as coisas? Tudo de joia, tranquilo? Hoje eu vou falar aqui da maior rivalidade da NBA, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Esses times, aí eu vou mostrar pra vocês que eu pesquisei e encontrei duas fontes que dão números diferentes, mas eu creio que tem uma explicação pra isso, tá? Então eu vou dar essa explicação também pra vocês, tá beleza? Tranquilo? Eu quero dizer o seguinte, essas duas equipes, elas são as maiores rivais, elas são de conferências diferentes, e elas são muito rivais, por quê? Porque elas fazem muitas finais, elas foram muitas vezes campeãs em suas conferências, tá? Tem um vídeo aí no meu canal que explica esse lance de conferências, quantos jogos cada um faz contra o outro e tudo mais. Então assim, eu vou colocar ele, possivelmente eu vou colocar ele na descrição desse vídeo, mas se ele não estiver na descrição desse vídeo, você dá uma corridinha lá, dá uma olhada, dá uma pesquisada, visualiza ele, dá uma curtida, comenta aí, dá uma melhorada pra mim, dá um feedback que é sempre top, beleza? Tá tranquilo? Então, essas duas equipes, elas têm 33 títulos da NBA dos 70 possíveis, sendo que na NBA, você vai ver também que muitos desses títulos do Boston foram lá atrás, não tô desvalorizando isso, tá? Eu vejo que isso tem um valor tremendo, tanto quanto um título hoje em dia. Eles foram campeões, estão na história, fizeram história e merecem ser respeitados por isso, tá? Mas a forma como a NBA é desenhada, a forma como ela é colocada, faz uma divisão pra que algumas equipes, ou pelo menos todas as equipes, tenham chance de chegar até o título. Evidentemente que vão ter, assim, locais se jogarem, que vão atrair mais os grandes jogadores, pelo público, pela franquia, a representatividade dela, o alcance que ela tem. Então, assim, alguns lugares vão ter um alcance menor no basquete, apesar de ramar o basquete e ter uma equipe sensacional em suas cidades, todas as equipes da NBA são extremamente fortes, tá? Mas, assim, você entra na temporada, você imagina quem possa ser o campeão, mas você não tem como bater o martelo na maioria das vezes. E se uma equipe começa a ganhar um, dois, três títulos, aquela equipe acaba sendo dissolvida pela forma como é a NBA, né? Outros grandes jogadores aparecem e assim, e assim, e vai fazendo girar a máquina, tá bom? Então, eu vou dar aqui pra vocês uns dados sobre o confronto direto entre eles, o número de finais que eles fizeram, até o confronto direto, dá pra gente dar uma explicada que eu encontrei dois números bem diferentes na pesquisa que eu fiz, mas eu acredito que isso tem a ver com os nomes das franquias antes e depois. Então, eu vou falar sobre isso também, tá? Porque, por exemplo, o Boston Celtics sempre foi Boston Celtics. O Los Angeles Lakers, quando foi criado, ele foi criado um ano depois do Boston, ele foi criado em 1947, só pra eu não falar isso certinho, garoto, em 1947, e o Boston, consequentemente, em 1946. O Los Angeles se chamava Minneapolis Lakers, tá? Pelos lagos que tem ali na cidade. E assim, nos anos 60, acho que em 1960 mesmo, eu tô falando, acho, mas não. Em 1960, ele se mudou pra Los Angeles e está lá desde então, tá? Então, ele trocou o nome de Minneapolis Lakers pra o quê? Los Angeles Lakers. E o Boston sempre é o Boston, Boston Celtics, tá bom? O Boston, ele é uma equipe da cidade de Boston, do estado de Massachusetts, tá? E ele joga no TD Garden, que é o ginásio que ele joga, e ele divide esse ginásio com o Boston Bruins, que é um time da NHL, que é o Hockey no Gelo. Se eu ainda não coloquei o vídeo sobre o Hockey no Gelo aí no canal, eu vou colocar. Eu vou dar uma complementada nele, se eu não coloquei, eu vou colocar, tá? De cabeça, eu não me lembro se ele já está no meu canal. Mas tem um vídeo bem legal explicando sobre o Hockey no Gelo, beleza? Beleza? O que eu ia falar mais? Aí o Los Angeles joga no Staples Center, que é o ginásio dele. Show de bola. O Los Angeles é a franquia com o maior número de vitórias em geral da NBA, ele tem mais de 3 mil vitórias. Eu acredito até que esse número tenha subido mais, mas ele é a franquia, a franquia do Los Angeles Lakers é a com o maior número de vitórias, tá? No geral. O Boston é o maior campeão, tá? E o Boston leva vantagem, ele leva vantagem no confronto direto com o Los Angeles Lakers e leva uma boa vantagem. Nas duas pesquisas que eu fiz, ele no head to head ali, no cabeça a cabeça, na temporada regular, ele tem 292 jogos, tá? Isso aqui na Wikipédia, que eu percebi, que eu coloquei. O Los Angeles Lakers tem 131 vitórias e o Boston Celtics 161 vitórias. Num confronto de tanto tempo, com tantos jogos, 30 jogos, é uma boa diferença, mas não é uma diferença, assim, massacrante, né? Mas é uma boa diferença. O que é temporada regular, galera? Temporada regular é antes dos playoffs. E por quê? Até porque nos playoffs eles não podem jogar, porque eles jogam os playoffs em suas conferências. Eles só podem se encontrar em possíveis finais. Então, assim, o 90%, 95%, 98% do cabeça a cabeça vai ser o quê? Vai ser na temporada regular. Entendeu? Sacou? Nas finais, aí, ah, tá, vou pegar o outro número que eu achei. A outra pesquisa que eu encontrei, foram de 359 jogos no total. Você vê, são muitos jogos a mais. São 67 jogos a mais, né? Não, 8, isso, 8, boa garota, 67, isso aí, 67 jogos a mais. O Lakers tem 159 vitórias e o Boston Celtics tem 200 vitórias. Nesse outro aqui, ele tá pegando o todo histórico, desde o Minneapolis, Lakers e também os jogos das finais. Porque eles já fizeram várias finais. Eles se enfrentaram 12 vezes nas finais, sendo que o Boston ganhou as 8 primeiras. Até porque o Boston tinha lá na época do B. Russell, que é um mau vencedor, que tem 11 anéis e tudo mais. Ele ganhou as 8 primeiras. Então, o Los Angeles até ali era extremamente freguês. E depois eles fizeram mais 4 finais. Dessas 4 finais, o Los Angeles ganhou 3 e o Boston Celtics 1. Então, o Boston tem aí nas finais uma vantagem de 9 a 3. Pra quem não sabe, não sei nem se interessa a galera, mas eu sou o Los Angeles Lakers. E é o time com a maior torcida da NBA, a franquia mais rica da NBA e a franquia que tem o maior alcance. O Boston é uma equipe tão grande quanto o Lakers. Maior em número de títulos, né? Apesar de ser um só a mais. Ele leva vantagem no confronto direto com o Los Angeles. Uma boa vantagem nas duas pesquisas que eu fiz. E há outros números bem interessantes, galera. Que eu tô deixando, não posso deixar passar, pô. Tenho que falar. Eles têm... O Boston Celtics, ele tem 40 jogadores, ex-jogadores no Hall da Fama. O que é Hall da Fama? É onde são escolhidos os melhores jogadores de basquete. O Los Angeles tem 30. 30. Ou seja, o Boston tem 10 jogadores a mais no Hall da Fama. E camisas aposentadas, o Boston Celtics tem 21. Eu acho que vai chegar um momento, cara, que não vai ter nem número pra vestir os caras do Boston. Que número que ele vai. Não, esse aqui. Não, esse não pode. Essa tá aposentada. Hum, e aquela? Pô, você tá louco, fulano de tal. Jogou com aquela, cara. Tá aposentada. 21 números aposentados. 21 camisas aposentadas no Boston. E no Los Angeles Lake são 9 camisas aposentadas. 9 números aposentados. Só o Kobe tem 2, né, cara? O 8 e o 24. Só pra dar um exemplo. O que que é a camisa aposentada? É aquele jogador que marcou época, ganhou títulos, jogou de forma expressiva na equipe. E que a equipe, em homenagem, o que que ela faz? Ela aposenta aquela camisa. Ou seja, aquela camisa não pode ser mais usada por ninguém. Tá? Então o Los Angeles tem 9, assim, o Boston 21. Gente, eu achei sensacional poder estar pesquisando sobre isso. É uma delícia. Ontem à noite, no domingo, né, eu fiz essa pesquisa aqui, procurei, olhei e tal. Então, é desgastante, é prazeroso, porque eu fiz outros vídeos aqui, fiz outro, inclusive, sobre basquete e outros vídeos que vão estar vindo no canal esses dias. Mas, assim, é bem prazeroso poder vir e falar de um assunto que eu gosto, que no caso aqui é o basquete também. Então, assim, como eu já falei pra vocês, eu vou estar falando de vários esportes. Eu fiz um vídeo sobre o Jorge Jesus há pouco tempo aí, já lancei ele, né, foi no sábado. E hoje é dia 11, foi dia 9 de maio. Então, não sei se esse vídeo vai hoje no dia 11, eu não sei se vai, eu acredito que sim. De qualquer forma, é um prazer ter vocês aqui no canal. Se você tá gostando, se você gosta de esporte, comenta pra mim que esporte você quer que eu comente, que eu traga aqui. Se você tá gostando dos vídeos de basquete, você já notou que aí eu meto uma camisa de basquete quando eu vou falar de basquete, quando eu vou falar de futebol, boto uma camisa de futebol. Nem sempre isso vai acontecer, porque eu não tenho camisa de todos os times, né, mas de todos os esportes. Mas eu tenho algumas, então, às vezes eu vou misturar também, tá, galera? Eu vou tá com camisa de basquete, falando de futebol e vice-versa e por aí vai, rugby, futebol americano. Sim, tem sido um prazer fazer esses vídeos e espero que vocês estejam gostando. E se você veio até aqui, acredito que sim, você gosta, né, que você gostou. Ou você não gostou, então você dá o seu like, você dá o seu dislike, né, você curte ou você discurte o vídeo, você coloca aí um comentário falando, poxa, acho que você esqueceu de falar isso. Ah, eu pesquisei, não é esse o número, é aquele e tal, a minha fonte foi essa e tal. Dá uns toques aí, porque é sempre importante. Muitas pessoas têm dado sugestões, toques, têm dado uma força e eu agradeço muito a vocês. A gente não sabe, a gente tem que procurar sempre estudar, por mais que você conheça o... do esporte, né, a gente tem sempre que procurar estudar e eu tenho feito isso, não tenho tentado não. Tenho feito isso e tenho que trazer aqui pra vocês. Eu tenho feito muitos vídeos sobre futebol, sobre basquete, mas não vão ser só esses esportes, tá? São esportes que eu acabo falando mais sobre eles, mas eu não sou um dos únicos que eu falo. Então eu vou trazer mais vídeos sobre outros esportes, beleza? Comenta aí, vê o esporte que você quer. Beijo e abraço. Amo vocês. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.